Música Por amar que com loucura quanta mágoa já sofri Vives no meu pensamento desde que te conheci Sei que vives para outro, porém nunca te esqueci E darei qualquer riqueza pelo amor que tenho em ti Ai, amor de minha vida, imagem tão querida que enfeita meu viver Juro por este amor profundo, eu luto contra o mundo e hei de amar-te até morrer Música Só te peço vida minha, meu amor, minha paixão Tenha sempre do passado a fiel recordação Pois tu és em minha vida a mais doce ilusão A lembrança mais querida que guardei no coração Ai, amor de minha vida, imagem tão querida que enfeita meu viver Juro por este amor profundo, eu luto contra o mundo e hei de amar-te até morrer Música 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 Música